Água de bebê, água de bebê e camará Água de bebê, água de bebê e camará Eu nunca fiz coisa Tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê e camará Água de bebê Água de bebê e camará